olá galera do meu canal tudo bem com vocês é um prazer mostrar mais a vocês mais esse vídeo aqui e hoje hoje eu vou falar galera hoje eu não vou falar da minhas cartas coloridas não eu vou falar pra vocês dessa cama de cultivo aqui olha como que tá e um detalhe eu ainda não tinha visto flor de batata doce eu vou mostrar pra vocês que está começando a aparecer flor aqui e aí galera que flor linda bonita como está mas já vou ter que fazer a manutenção daqui mais uns dias nessa cama de cultivo aqui que está muito cheia demais já começou a invadir aqui já está descendo aqui também vou mostrar em cima como que tá vou mostrar aqui em cima como que tá pra você vou espalar um pouco aí aqui dá pra mostrar mais olha como tá cheio galera o pé de pepeiro já tá até sumindo ali outro aqui também alface apareceu aqui eu colhi algumas mas foram poucas que eu colhi alface tá sumindo aqui lá então tá bem cheio mesmo vou ter que dar uma fazer uma manutenção aqui se a manigrinha vai tá fazendo a manutenção aqui vou mostrar pra vocês por enquanto ainda vou mostrar aqui só como que é o procedimento que vocês viu aqui que já tem algum tempo que eu coloquei essa cama de cultivo deve ter uns dois meses pouco né eu comecei a montar esse sisteminha que como estava a vocês e essas mudinhas que arrancava essas pontinhas aqui ó você corta essa pontinha aqui coloca para dentro da companhia que ela vai produzir começar a desenvolver são vários com cada pontinha dessa dá uma batata doce galera cada ponta dá uma batata doce não adianta você se ir um dia achando que ela tá grande tudo isso aqui tá lotado de batata doce não tá cada pontinha dessa aqui dá as raízes depois e depois da raiz forma a batata doce então se você quiser ter várias são várias você tem que plantar só que o detalhe você tem que ter peixe para comer essas folhas só que o detalhe as cabras coloridas não comem muito isso aqui não elas comem bem poucas quem gosta muito disso aqui é tilápia outros peixes mas a tilápia ama essas folhas cabra colorida não é muito chegada não viu pessoal também as minhas aqui elas não gostam muito não então só vê que está sobando muito então batata doce aqui então até mudar esse projeto aqui mais pra frente então eu vou tá deixando assim mas aí como que funciona a água vocês sabem que a água vem por essa bomba aqui ó cai aqui então se for que dá descarga né que faz esse trabalho porque que ela se deu bem que eu pego uma ponta de luz solar vai ver que minha casa é bem alta ela pega uma ponta de luz solar de manhã depois na parte da tarde já fica mais sombra então elas gostou muito desse canto aqui talvez eu estendo um pouquinho mais aqui em outras câmeras de cultivo pra cá para deixar separado então a se você não tiver tilápia os peixes para se alimentar dessas folhas elas vão crescer muito vão crescer muito então aí dá você vai ter um buraquinho de trabalho porque eu falo que dá trabalho aqui as raízes galera ela começa a crescer vou mostrar aqui ó então se for lá elas começam a crescer e elas vão entrando dentro dos buraquinhos do sifão dentro do buraquinho do sifão a raiz vai vai procurando o caminho né e ali ela trava o sifão aí começa a vazar água aqui por cima então por isso tem que tomar muito cuidado quando você tiver é esse tipo de apaponia que é essa planta aqui que a batata doce porque ela entra onde ela vai crescendo a raiz dela cresce bastante então ela vai crescendo e vai interlaçando ali então seu sistema for muito pequeno eu não aconselho a ter batata doce agora se for um de 100 litros a mais você pode até ter um ou dois pés porque aqui eu só tenho dois pés viu galera só tem dois pés aqui dentro e olha como que tá isso aqui é só tem um aquele cantinho ali e o outro ali ó só e ele cresceu tudo isso do aqui então isso mostra que eles desenvolvem bem na caponia também então por isso que fica a sugestão para vocês é se você tiver um sistema bem pequenininho você pode até colocar um teste para você ver que realmente funciona corta pontinho eu expliquei coloca na água já era vai crescer do mesmo jeito é uma maravilha tendo bater um boquinho de sol e sombra vai ficar bem legal mas aí você pode até colher batata doce eu vou mostrar no meu canal um outro que eu colhi da outra vez também tem aí mas o vídeo até mostra vocês esse aqui não sei se vai dar tempo para colher porque isso aqui demora de quatro a cinco meses para ter uma batata doce mais ou menos desse tamanho demora bastante na caponia que ela depende dos nutrientes dos peixes da ração para desenvolver por isso que demora um pouquinho mais então tudo aqui é alimentado você vê que rapidamente elas produzem né eu vou ter que tirar ela galera depois vou esperar um pouquinho mais nas próximas semanas fazer um vídeo retirando tudo isso daqui porque eu quero plantar mais temperos aqui nessa parte para fazer outro teste de temperos esse aqui é um tipo de tempero né até esqueci o nome desse daqui minha esposa usa muito ela gosta bastante são dois pés de tempero que eu tinha né aí aí quero ver se eu pronto mais que eles se deram muito bem aqui também tá bom então hoje eu queria mostrar pra vocês seu desenvolvimento da batata doce como que funciona aí os perigos que tem também na batata doce na aquaponia que ela pode entupir o seu sifão ali aí acaba não dando descarga e invasa água da sua caixa e perde tudo e também mais uma vez gostando deixa eu ver se eu consigo pegar a florzinha daqui ó vou mostrar pra vocês florzinha da batata doce valeu galera muito obrigado a todos mas pra frente tem mais vídeos falando sobre aquaponia e criação de peixes agradeço muito a vocês por estar assistindo até o final e se assistindo até o final de um like aí se inscreve no meu canal senão prazer ter vocês aí comigo compartilhando informações e tirando dúvida também deixa sua pergunta aí que eu vou respondendo pra vocês sobre aquaponia e criação de peixe beleza obrigado abraço a todos até a próxima